Em virtude do grande e tradicional fluxo de pessoas, principalmente em zonas comerciais no período de Natal e Ano Novo, a Polícia Militar do Piauí fez o lançamento de um plano de operações para reforçar a segurança da população nesses períodos, como explica o subcomandante-geral da PM. Convocamos aqui todas as unidades operacionais aqui da capital, para que a gente possa trabalhar no sentido de promover segurança, principalmente nas regiões de grandes comércios aqui da capital. Centro da cidade, regiões dos grandes shoppings e regiões de comércio lá dos bairros de Teresina. As maiores vítimas de roubos e furtos nessas datas são mulheres que transitam com bolsas e adornos pessoais. O comandante-geral do policiamento da capital deixa algumas dicas de prevenção que devem ser seguidas. Alguns cuidados são importantes nesse período. O principal, não ir fazer compra desacompanhada, principalmente o grupo vulnerável, que são as pessoas mais idosas, as mulheres, fazer compra sempre acompanhada de pessoas para dividir as bagagens, dividir as sacolas, utilizar sempre os cartões magnéticos, pouco dinheiro, se for possível, e ao sacar esse dinheiro, ser o mais discreto possível, usar os biombos, não usar a caixa eletrônica para que não seja visto. E também não ter esse hábito ainda ultrapassado de contar dinheiro em parça pública, fora do local do banco. Historicamente, os índices de criminalidade aumentam de 15% a 20% durante os feriados do Natal e Ano Novo. Por isso, a polícia militar vai dispor de um contingente de 110 policiais a mais por dia nessas operações de final de ano. As cidades do interior do estado também receberão reforço policial. Nós vamos reforçar, aumentar em contato com todos os comandantes do batalhão, para no período de Natal, ser reforçado. E também no período do Réveillon. Vai receber um efetivo daqui da capital, a cidade de Parnaíba. A cidade de Parnaíba e Luiz Correia. A cidade de Parnaíba e Luiz Correia.